Olá, irmãos e amigos, que bom que vocês estão conosco. Esse é o Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou o Sidney e junto com a minha esposa Ana Cristina, nós somos os líderes desse ministério. Temos um sonho de chegar a mil inscritos no canal da 4ª Igreja. Falta pouco, falta pouquinho, mas se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique lá no sininho. E para você que já é inscrito também, não deixa de clicar na mãozinha lá, dê um like para nós, por favor, tá? Hoje nós vamos ouvir o louvor com a irmã Luciane. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. Eu desespero me tomar, por mais pressão que seja, na situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. E o desespero me tomar, por mais pressão que seja, na situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. E ainda que a figueira não floreça, que não haja fruto na vida, e o produto da vida em aumentar, toda a vida em aumentar, toda a vida em aumentar, toda a vida em aumentar, E ainda que a figueira não floreça, que não haja fruto na vida, e o produto da vida em aumentar, Todavia eu me alegria. Todavia eu me alegria. Todavia eu me alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Juro por uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda que a piqueira não floresça Que não haja fruto lápide E o produto do leveira me untar Toda a vida me alegrei Toda a vida me alegrei Toda a vida me alegrei E ainda que a piqueira não floresça Que não haja fruto lápide E o produto do leveira me untar Toda a vida me alegrei Toda a vida me alegrei Toda a vida me alegrei Eu me alegrei Eu me alegrei em ti, Senhor Depois desse louvor tão lindo Que falou aos nossos corações Vamos nos preparar para a mensagem Que certamente será bênção nas nossas vidas Com o pastor Cláudio Eduardo Ele nos falará hoje como entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor Vamos orar? Deus amado, Deus bendito Deus amado, Deus bendito Que somos infinitamente agradecidos, ó Pai Por tudo que temos, por tudo que somos Te agradecemos, ó Pai, pelo dia que se passou, Senhor Pela nossa saúde, Senhor Pela alegria, pela paz que temos em nossos corações A paz que só o Senhor pode dar Agora eu te peço, ó Pai Pela vida do pastor Pela sua família Pelas palavras que ele vai nos trazer, Senhor Que sejam aquelas palavras escolhidas pelo Senhor Para que ele fosse instrumento, Senhor Para que chegasse aos nossos corações Para que chegasse às nossas necessidades, ó Pai E que tudo possa ser feito, Pai Para a honra e glória do Teu nome No nome de Jesus Amém, Senhor Muito boa noite Meus queridos e amados irmãos e irmãs Que estão participando do Celebrando a Recuperação Da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro Eu sou o pastor Cláudio Eduardo E nesta noite Recebi a tarefa de falar com os irmãos A respeito de como abrir mão do controle da minha vida Como você pode abrir mão do controle da sua vida É tão interessante que a gente tem vivido dias Em que o ser humano cada vez mais Vem se eximindo da sua responsabilidade Eu acredito E espero que você também acredite Que vivemos um momento de batalha espiritual De guerra espiritual Mas o ser humano também foi criado por Deus Um ser responsável pelos seus atos Pelas suas atitudes Por isso eu entendo que A gente precisa tomar decisões Precisamos tomar posições De quem nós queremos que esteja dirigindo a nossa vida Primeiro podemos passear um pouco pela criação Quando eu começo a olhar pela criação Eu vejo Deus criando todas as coisas pela sua palavra No capítulo primeiro do livro de Gênesis Nós encontramos essa construção A terra era sem forma e vazia O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas E Deus então começa a pôr ordem na terra Cria os luminares Cria os peixes Cria os animais mamíferos Cria as plantas E quando está quase tudo pronto Deus escolhe fazer o ser humano E é tão interessante Que enquanto no restante da criação Deus usa da sua palavra Quando fala do ser humano Quando fala de mim Quando fala de você A Bíblia, a palavra do Senhor Diz assim no capítulo primeiro do livro de Gênesis Nos versículos 26 e 27 Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança E o mais importante Além de fazer Deus nos deu o direito De dominar sobre todo o restante da sua criação O texto bíblico continua dizendo assim Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais grandes de toda a terra E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão Nós fomos criados a imagem e a semelhança do Senhor Nós fomos criados seres responsáveis Deus nos deixou a capacidade de domínio De poder sobre o restante da criação No cuidado do restante da criação E no versículo de número 27 A palavra do Senhor ainda no livro de Gênesis Diz assim Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher o criou Então quando eu começo a pensar no controle da minha vida A primeira coisa que eu tenho que ter o entendimento É que eu fui criado a imagem e a semelhança do Criador Eu fui criado um ser responsável E eu sou responsável pelas minhas escolhas Eu sou responsável pelas escolhas que eu esteja fazendo agora Um outro detalhe ainda É que quando nós lemos esse texto da palavra do Senhor Quando eu começo a ver a criação de todas as coisas Eu fico imaginando o carinho que esse Deus Todo-Poderoso teve Para nos criar E aí na sua caminhada O ser humano com controle da sua vida Escolhe pecar E o pecado é a razão de toda desgraça da humanidade O pecado nos afastou de Deus E não somente isso Nos afastou também do propósito de Deus Para mim e para você Afastou a humanidade do propósito de Deus Nós fomos criados seres sociais Nós fomos criados para vivermos em família Nós fomos criados para o trabalho Nós fomos criados para uma vida de amor Uma vida de felicidade E aí o que acontece? No uso da sua escolha No uso da sua liberdade O qual chamamos de livre arbítrio O ser humano escolheu pecar Escolheu desagradar a Deus Porque pecado é qualquer coisa que eu faça Ou você faça Que vá de contra a vontade de Deus Pecado é qualquer coisa Que esteja indo contra a vontade de Deus E aí pensando em controle da minha vida Se eu não quero uma vida de pecado O que é melhor eu fazer? Deixar que o controle da minha vida Esteja nas mãos de Deus E é isso que eu quero chamar você Nessa caminhada hoje Pensarmos em como podemos abrir mão desse controle Para colocarmos o controle na mão de Deus A primeira coisa para eu abrir mão do controle da minha vida É uma decisão que precisa ser espontânea e voluntária De seguir a Cristo E quando eu escolho seguir a Cristo Automaticamente eu tenho que tomar a decisão De abrir mão do meu eu Abrir mão da minha vontade Abrir mão do meu querer Inclusive Jesus Lá no evangelho de Mateus No capítulo 16 Ele diz que Se alguém quiser acompanhá-lo Ou melhor Se alguém quiser segui-lo Deve negar-se a si mesmo Tomar a sua cruz E segui-lo Então A primeira coisa É que eu preciso Negar a minha vontade Porque a minha vontade Não é Aquilo que Deus quer A minha vontade Naquilo que vai contra os propósitos de Deus A minha vontade Por causa da minha natureza pecaminosa E quando eu começo a pensar na minha vontade E a minha natureza pecaminosa A minha vontade Vai estar me direcionando A me afastar de Deus A minha vontade Vai estar me direcionando ao pecado A minha vontade Vai estar me direcionando As coisas que não agradam a Deus Isso é a minha vontade Porque todos nós Temos pecado Todos nós Temos a natureza pecaminosa em nós Então Se Primeira coisa Se eu quero abrir mão do controle da minha vida Eu tenho que decidir Seguir a Cristo Mas seguir a Cristo Também entendendo Que para seguir a Cristo Eu tenho que abrir mão Da minha vontade Da vontade Da vontade Que vem sendo criada Da minha natureza pecaminosa A segunda questão Quando eu quero abrir mão Do controle da minha vida É entender quem é Deus Quem sou eu Porque muitas vezes na caminhada Nós estamos nos perdendo nisso E É interessante que Deus é criador Mas nós não estamos abandonados A nossa própria sorte Deus É criador Mas Deus Continua governando o universo Só que tem uma coisa interessante Para Deus governar a sua vida Para Deus ser Senhor da sua vida Você precisa abrir um espaço para Ele Para Deus ser o Senhor da sua vida Você precisa permitir isso Deus não invade a vida de ninguém Deus te dá o direito de escolher Se você quer que Ele seja ou não O Senhor da sua vida Então Primeiro Eu tenho que ter uma disposição Sincera Em seguir a Cristo Abrindo mão do meu eu Em segundo lugar Eu preciso entender quem é Deus Como criador E quem sou eu também Eu não posso ficar transferindo Para Deus A responsabilidade das escolhas erradas Que eu venho fazendo No meu dia a dia Muitas vezes sem buscar O conhecimento daquilo que seja A vontade de Deus Em terceiro lugar Eu tenho ouvido muito Esse questionamento Eu tenho ouvido muito Essa pergunta Pastor E como é que eu sei Qual é a vontade de Deus? É tão interessante Que para que a gente Não tivesse dúvida Para que a gente Pudesse compreender Qual a vontade do Senhor A Bíblia É a palavra de Deus É simples A Bíblia é a palavra de Deus Então Como é que você conhece A vontade de Deus? Estude a Bíblia Medite a Bíblia Faça da Bíblia O seu alimento diário Não trate a Bíblia Procurando versículos isolados Versículos de promessa Do Senhor Trate a Bíblia Como palavra de Deus No sentido de que Ela é sempre atual Para o momento Que estamos vivendo Apesar da Bíblia Seu último livro Ter sido escrito Aproximadamente Dois mil anos atrás A Bíblia Continua sempre atual Porque a Bíblia É a palavra de Deus Ah, pastor Eu estou com dúvida Porque eu li um texto No Antigo Testamento E não compreendi Vai no Novo Testamento Ah, pastor A dúvida continuou Vai para os Evangelhos E veja o que Jesus Está te ensinando Na Bíblia Nós encontramos Resposta Para tudo Que você imaginar E não precisamos Forçar a barra Por exemplo Ah, pastor Eu estou querendo Montar uma sociedade E eu preciso Saber de Deus Se eu devo Ou não fazer isso A Bíblia já diz Que não há comunhão Entre trevas e luz Então a primeira pergunta Que eu te faço Se você quiser Montar uma sociedade Espiritualmente A pessoa que vai ser Seu sócio Tenha a mesma fé Que você Caminha na mesma direção Que você Então são detalhes Que você pode encontrar Na palavra do Senhor Ah, pastor Eu não sei Como educar meus filhos Vá lá no livro De provérbios Você tem várias lições Sobre educação de filhos Ah, pastor Eu estou com uma dificuldade Enorme com o filho Dê uma lidinha Lá na parábola Em que Jesus conta A respeito do filho pródigo Ah, mas ali é Deus Que está nos acolhendo Mas pegue o exemplo de Deus Porque Deus quer que nós Estejamos amando Amando todas as pessoas Inclusive os nossos familiares Ah, pastor Eu quero fazer o bem Para as pessoas Mas O pessoal da minha família É muito complicado Mas a Bíblia diz Que primeiro eu tenho que cuidar Daqueles que são mais próximos Os meus familiares Primeiro eu tenho que tratar Daqueles que são domésticos Domésticos na fé Primeiro eu tenho que cuidar Daqueles que são mais perto A Bíblia me ensina isso Talvez você possa Até não concordar Com algumas coisas Mas a palavra de Deus Não está esperando Que eu concordo Ou deixe de concordar não Quando eu digo Em abrir mão Do controle da minha vida A única coisa Que eu tenho que fazer É escolher Obedecer ao Senhor Então Revisando Primeiro Eu escolho seguir A Cristo Segundo Eu reconheço Quem é Deus Na minha vida E reconheço Que Ele deve ser O Senhor Da minha vida Terceiro Eu tenho que buscar Uma vida de disposição A ouvir o que Deus Tem a me dizer Através da sua palavra Em quarto Deus não nos quer Distante Deus quer intimidade Se você abriu a mão Do controle da sua vida Converse com Deus Diga aquilo que está doendo Diga aquilo que você está sentindo Coloque diante do Senhor As suas dúvidas E com certeza Ele haverá de te responder Pela sua palavra Ou também Através Do Santo Espírito de Deus Que habita em nossas vidas Que habita Em nossos corações Mas aí Nós entramos Num pequeno problema Pastor Eu quero até fazer As coisas boas Mas eu não consigo Paulo escrevendo A segunda igreja Em Corinto Ele diz o seguinte No capítulo De número 5 Versículo 15 E versículo 17 E ele morreu Por todos Para que aqueles que vivem Já não vivam Para si mesmo Mas para aquele Que por eles Morreu E ressuscitou Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas Então Se você escolheu Seguir a Cristo Vamos fazer Um Uma revisão Na vida da gente Vamos dar uma olhada Do que que eu estou Trazendo da minha vida Sem Cristo Do que que eu estou Trazendo Para minha vida Com Cristo Eu tenho o costume De dizer Que tem pessoas Que são acumuladoras São acumuladoras De preocupações São acumuladoras De tristeza São acumuladoras De pecado E não conseguem Se desvencilhar De isso Se você não tem forças Fala com o Senhor Se você não tem forças Busca uma vida de oração Aos pés de Cristo Se você não tem força Se alimente Da palavra do Senhor Se você não tem forças Negue-se a si mesmo E deixe que a vontade de Cristo Prevaleça Na sua vida Ao mesmo tempo Quando eu começo A pensar Nisso Nós vamos Estar Numa constante Briga Uma briga Interior Tanto que Paulo Se referindo A essa briga Interior Escrevendo aos Romanos No capítulo 7 No versículo 19 Ele diz assim Pois o que faço Não é o bem que eu desejo Mas o mal Que eu não quero fazer Esse eu continuo fazendo O apóstolo Paulo Ele citava Essa briga interior Que vivemos O tempo inteiro Essa batalha Que vivemos O tempo inteiro Às vezes Nós queremos Uma coisa Que sabemos Que é contra A vontade de Deus E a nossa natureza Pegaminosa Fica forçando isso Mas nós precisamos Aprender A entregar O controle Da nossa vida Nas mãos Do Senhor É Existe uma fábula Sobre os dois lobos Que existem Dentro de nós Essa fábula É atribuída Aos índios Cheiro aqui Não sei a origem Por isso Eu não vou atribuir Nesse vídeo O crédito Mas serve bem Para ilustrar A guerra Que travamos Entre carregar Ou evitar A minha cruz Porque Jesus diz Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E as vezes A gente fica fugindo Dessa realidade Essa fábula Diz o seguinte Certo dia Um jovem índio Chegou perto Do seu avô Para pedir um conselho Momentos antes Uns dos seus amigos Haviam cometido Uma injustiça Contra o jovem E tomado pela raiva O índio resolveu Buscar sábios Conselhos Daquele ancião O velho índio Fundo nos olhos Do seu neto Olhou plenamente E disse Eu também Meu neto As vezes Sinto grande Ódio Daqueles Que cometem injustiça Sem sentir Qualquer arrependimento Pelo que fizeram Mas O ódio Corrói Quem o sente E nunca Fere o inimigo É como Tomar veneno Desejando Que o inimigo Morra O jovem Continuou olhando Surpreso E o avô Continuou Continuou Várias vezes Lutei Contra esses sentimentos É como Se existissem Dois lobos Dentro de mim Um deles É bom E o outro Faz o que é mal Ele vive Em harmonia Com todos Os seus Ao seu redor E não Se ofende Ele Só luta Quando é preciso Fazê-lo E de maneira Reta O lobo Bom Ele está ali Tranquilaço Ele não está fazendo Nada que é mal Mas o outro lobo Esse é cheio de raiva As coisas mais insignificantes É capaz de provocar nele Um terrível acesso de raiva Ele briga com todos O tempo todo Sem nenhum motivo Sua raiva e ódio São muito grandes E por isso Ele não mede as consequências Dos seus atos É uma raiva inútil Pois a sua raiva Não irá mudar Nada Às vezes É difícil Conviver Com esses dois lobos Dentro de mim Pois ambos Tentam dominar O meu espírito O garoto olhou Intensamente Nos olhos De seu avô E perguntou E qual dos dois lobos Vence? O avô Sorriu E respondeu baixinho Aquele Que eu alimento Que tipo de lobo Você está alimentando Dentro de você? O apóstolo Paulo Não usando a fábula Mas nos ensinando Sobre o Espírito Santo de Deus Que habita na nossa vida E o nosso eu Paulo diz assim Vivam pelo Espírito E de modo nenhum Satisfarão o desejo da carne Pois a carne deseja O que é contrário ao Espírito E o Espírito O que é contrário à carne Eles estão em conflito Um com o outro De modo que vocês Não fazem O que desejam Há um conflito interior Entre ser Ou não ser E espiritual Abrir mão Do controle Da minha vida Significa A decisão De ser espiritual Abrir mão Do controle Da minha vida Significa Deixar Que o Senhor E tão somente O Senhor Reine Na minha vida O apóstolo Paulo Ainda escrevendo Alguns gálatas No capítulo 2 No verso 20 Ele diz Fui crucificado Com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim A vida Que agora Vivo no corpo Vivo pela fé Do Filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim Você está Crucificado com Cristo Você abriu mão Do seu eu Para seguir a Cristo Se você fez isso Tranquilo Mas eu sei Que não é fácil Por isso Volto A ordem Que nós Fomos colocando Primeiro Decida Espontaneamente Decida De maneira Voluntária A seguir a Jesus A Jesus Como Cristo A Jesus Como Senhor Segundo Reconheça Quem é Deus Deus Criador E Senhor Da sua vida Terceiro Busque uma vida De intimidade Com Deus Pela sua palavra Faça com que A palavra de Deus Seja o seu manual O seu dia de vida Quarto Busque uma vida De oração Mantenha intimidade Com Deus Através da oração A oração Como Jesus ensinou Entre no seu quarto Feche a porta E fale em secreto Com o Pai E o Pai em secreto Há de te ouvir E aí Se você fez Tudo isso Você há de Entender Que Deus tem Coisas tremendas E maravilhosas Para a sua vida Finalizando Tem uma música Que diz que o melhor De Deus está por vir Quando se fala Do céu Mas Eu entendo Que o melhor De Deus É o momento Que você está Na presença de Deus O melhor De Deus É o momento Do agora O melhor De Deus É o momento Que você Consegue Mesmo Cercado Neste mundo Pecaminoso Mesmo Com tantas Dificuldades Que enfrentamos No nosso dia a dia Mantermos A nossa intimidade Com Deus Mantemos A nossa comunhão Com Deus Mantemos A nossa esperança No Senhor Independente Das circunstâncias Ou dos momentos Que estejamos Vivendo Que façamos Que façamos Da alegria Do Senhor A nossa Força motora Que façamos Da nossa intimidade Com o Senhor O prazer A satisfação Da nossa vida Tem um livro No antigo testamento O livro do profeta Abacuque Abacuque chega Cheio de questionamento E então Concluindo O seu livro O livro Do profeta Abacuque Abacuque Vira pra Deus Como numa oração Um cântico De louvor E nessa oração Ele diz Que independente Das circunstâncias Ele continuará Louvando E adorando Ao Senhor Então Quando Deus Está com controle Da minha vida Eu sei Que eu posso Continuar doente Eu posso Ficar doente Eu sei Que eu vou Continuar Precisando Trabalhar E muitas vezes Trabalhar muito Para sustentar A minha família Eu sei Que as adversidades Que Estão Nesse mundo Podem me atingir Mas eu também Tenho A convicção Que se Deus Está no controle Da minha vida Eu não estou Sozinho Como diz Lá em Abacuque No capítulo 3 Versículos 17 A 19 Mesmo Não florescendo A figueira Não havendo Uva Nas videiras Mesmo Falhando A safra De azeitonas Não havendo Produção De alimento Nas lavouras Nem ovelhas No curral Nem boi Nos estábulos Ainda assim Eu exultarei No Senhor E me alegrarei No Deus Da minha Salvação Que você Que você Nesta noite Possa Abrir mão Do controle Da sua vida Mas fazendo isso Com alegria A alegria De saber Que quando Abrimos mão Do controle Da nossa vida É o Senhor Quem reina E mesmo Em meia As dificuldades Nós estamos Alegres Porque não Estamos sozinhos O próprio Jesus prometeu Eis que estou Convosco Todos os dias Até a Consumação Dos séculos Eis que estou Convosco Todos os dias Para todos Sempre Porque a vida Cristã É apenas um Começo Daquilo que está Por vir na Eternidade Mas a presença De Deus É no aqui E no agora Que você Possa usufruir Da presença Do Senhor Que você Tenha satisfação Em deixar Que o controle Da sua vida Esteja Nas mãos De Deus E saiba Não é fácil Mas é maravilhoso Quando confiamos Que o Senhor E somente o Senhor É rei Da nossa vida Que Deus te abençoe Que Deus nos abençoe Nessa caminhada E que continuemos Firmes no Senhor Porque ele nos criou E ele nos criou Para a alegria Ele nos criou Para o amor Ele nos criou Para a felicidade E ele nos criou Para vivermos Na eternidade Em sua presença Amém Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe